E olha só, agora a gente vai mostrar pra você uma produção de um curta-metragem inspirado na narrativa indígena da famosa Cobra Grande, que conta um drama social baseado na realidade das mulheres amazônicas. Vamos ver. A cobra boiuna sempre está presente no imaginário local. No caso do curta-metragem, a história da famosa Cobra Grande é contada de forma contemporânea. A narrativa gira em torno da personagem Jaque. E ele conta a história de Jaque, que é uma mãe, e ela precisa retornar à ilha onde ela cresceu, porque aqui em Belém acabaram as oportunidades de emprego e moradia. E ela leva com ela a filha dela, Mara, que é uma adolescente. E durante essa volta pra ilha, a mãe precisa enfrentar certos traumas do passado, enquanto a Mara faz novas amizades e descobre um mundo novo ali naquele lugar. Pensado e escrito, há quatro anos, o curta-metragem foi gravado agora, em julho de 2024. A ideia é trazer a realidade das mulheres amazônicas, moradoras das ilhas do entorno de Belém. Em 2024, o boiuna foi contemplado pela lei Paulo Gustavo. No elenco, uma atriz estreante. A aproximação entre o real e a ficção ajudou Jennifer na atuação. Eu me identifico muito com ela com essa parte, porque a história dela foi que ela teve que ir embora de Belém pra ilha. E eu tive que vir da ilha pra Belém, né? Então a gente tem, assim, umas coisas bem super ligadas. Se eu tivesse nascido aqui em Belém, me criado em Belém, eu não teria conseguido alcançar tão bem o papel da Mara como eu alcancei morando, tendo toda a vivência na ilha. A gente até trouxe algumas pessoas que estão morando em São Paulo, no Rio, mas que são daqui e que têm essa vivência mesmo, né? Seja ribeirinha, mas de uma marzônia urbana também, mas que a gente tem o nosso sotaque.